Não estou conseguindo achar, que são muitos comentários. Ela colocou aqui que sonhou com um amigo dela pegando carona num carro azul, azul, cintilante. Só que o amigo dela ia no banco de trás deitado. E tinha um cobertor branco cobrindo ele. Esse sonho é péssimo. Esse sonho é morte, é possibilidade de... Então, ore para não acontecer, tá? Ok? Ore para não acontecer. Quando o sonho é bom, então você ora para que aconteça. Quando o sonho é ruim, então você ora para que não aconteça. Mas ore mesmo, viu? Veja aí no nosso canal como evitar que o sonho ruim aconteça. Pastor, mas não foi comigo, foi com um amigo. Mas pode ser com um parente seu. Apenas estar codificado. Não vai, porque não é você, não deixar de orar. O que está entendendo? Senhor, não, senhor, não, senhor, não, senhor, não, senhor, não. É. Esse sonho é péssimo. Porque está de carona, está deitado, está com um lençol branco em cima dele. Um lençol branco? Gente, isso é carro de mortuária. É. Olha, esse tempo que a gente está vivendo agora, de segunda-feira para cá, o pessoal sonha muito com caixão, com morte defunto, essas coisas. Para as que estão se combinando. É uma coisa que está havendo por aí. Então, preste atenção. Esse sonho é péssimo. Esse sonho é um a viver. É o que, rapaz? Um a viver. Um a viver é um aviso. Tenha cuidado, tá? Pode ser com alguém muito próximo. É uma possibilidade de morte. Agora, essa morte pode ser física. Essa morte pode ser emocional, espiritual. Tá certo? Aqui, outro sonho com caixão. Um carro com dois caixões. Olha aqui, ó. É. Olha, um homem cada, eles tinham que fazer a operação de risco de morte. E outros estados estão já bem no caixão. Outro carro vendo um homem que estava vivos. Oxi. Espera aí que eu vou ver esse outro sonho aqui, tá? Aqui já foi dois caixões e os detalhes. Esse sonho aqui que a mulher colocou, o carro azul, né? É. Deixa eu ver. Era o carro azul cintilante. Uma pessoa dirigindo. E um amigo dela, um parente, eu não sei. Eu não estou conseguindo achar os comentários dela. Mas ia no banco de trás, coberto com um pano branco. Esse sonho é péssimo. Esse sonho remete à morte ou possibilidade de morte. Na família, ele é seu parente, família ou amigo, na família dos amigos. Não deixe que esse sonho aconteça para que você não sofra. Pode ser, inclusive, com você ou com alguém da sua família. Então, ore. Para você reagir, você coloca. Como evitar que o sonho ruim aconteça. Joilson, dia 6. O outro é como entrar no astral dos sonhos. Joilson, dia 6. Tá bom? Ok? Obrigado.